Em sessão remota realizada na quinta-feira, 10 de outubro, a Segunda Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 69 processos das pautas número 32 e número 130. O conselheiro Humberto Aydar presidiu os trabalhos com a participação dos conselheiros substitutos Flávio Luna, Laércio Guedes do Amaral, do Procurador do Ministério Público de Contas Regis Gonçalves Leite e da Secretária de Plenário Daniela Diniz. A sessão foi transmitida ao vivo e pode ser revista no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade.